E aí, quem o funk sabe? Pra mim tu é o mais pica danado Bebe aqui lá nas antigas, eu raspava o chinelo Hoje a meia até ela canta e eu sei que ela boa Desde menor consciente, friso o papo reto Hoje encho de orgulho, é minha coroa Já vi vários se perder no mundo de ambição Por isso que quem é, quem na cabelo voa E depois que eu conquistei meu primeiro milhão Essas putas tão querendo sua porra na boca É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, tão adivinha O santa que deixou minha firma rica É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, tão adivinha O santa que deixou minha firma rica O santa que deixou minha firma rica Pereira pra doce na casa Lebe aqui lá nas antigas, eu raspava o chinelo Hoje a meia até ela canta e eu sei que ela boa Desde menor consciência, friso o papo reto Hoje encho de orgulho, é minha coroa Já vi vários se perder no mundo de ambição Por isso que quem é, quem na cabelo voa E depois que eu conquistei meu primeiro milhão Essas putas tão querendo sua porra na boca É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, tão adivinha O santa que deixou minha firma rica É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, tão adivinha O santa que deixou minha firma rica O santa que deixou minha firma rica Pereira pra doce na casa gira Eu e Gui, 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 Sá, no olho de nó Não me esquece Eu e Gui, Gui, Sá, no olho de nó